Música Estamos aqui na loja Timbiras Agropecuária, onde a gente acabou de constatar a chegada de uma enorme quantidade de produtos agrícolas. Só tenho a agradecer a cada dia, cada um cliente que se dirige ao nosso ambiente, nosso local, e a gente está aqui pronto para atender bem. Chegou muita coisa para a área de pesca? Sim, chegou um grande estoque, e está chegando mais, esses dois dias, entre 8 a 15 dias está chegando uma grande quantidade também. Os defensivos agrícolas, como por exemplo a questão do veneno, para abater o mato, tem? Como é que está? Temos, a gente sempre tem, não deixa faltar, temos milho para planta, temos a semente, capimombaça. O nosso cliente chegar, a gente tem de tudo um pouco, que não tiver, eu corro atrás de consigo. O preço muito acessível? Sim, o preço aqui é o preço do cliente, a gente chega e negocia, não tem isso, eu não vou levar porque não tem preço, eu estou aqui para negociar. Tem eu, nenenzinho, e um outro contribuinte que está aqui junto com a gente, viu? Com certeza o meu cliente não sai insatisfeito. Então está aí, rapaz, é o nosso carinho Francisco Lázaro aqui na Timbiras Agropecuária, onde você encontra de tudo. Você que é lavrador, você que é criador, você que trabalha com piscicultura, pode vir para cá. Aqui você encontra tudo que você precisa na Timbiras Agropecuária. Venha!